Promover e garantir a acessibilidade e mobilidade urbana dos cidadãos moroenses. Essa é a principal meta do programa Campo Mourão para Todos. O programa é voltado para idosos e pessoas com necessidades especiais. Isso é o respeito pelo cidadão, isso é mostrar que a nossa cidade é grande. E para você ser grande, você tem que ter uma conscientização. Primeiro de humildade, simplicidade, é o que nós fizemos quando nós procuramos a associação dos deficientes de Campo Mourão através do João Maria. Porque ninguém é melhor do que ninguém, não é verdade? Então a gente não pode fazer as coisas só para quem acha que está bem, não. A gente também tem que ajudar aqueles que necessitam e que precisam e que colaboram no dia a dia da nossa cidade. Durante o evento, além do termo de criação do programa, também foi assinado um decreto de regulamentação e padronização das calçadas. O município não vai fazer calçada na cidade inteira, não é isso. Ele está regulamentando a calçada. E essa regulamentação acontece para que as pessoas possam construir e não edificar uma calçada que não permite o acesso dos deficientes e N pessoas que têm mobilidade reduzida. O presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, João Maria Ferrari, também esteve no evento e se emocionou com a iniciativa. Ele é para a história de Campo Mourão, no lançamento desse projeto Campo Mourão para Todos. E a gente sentiu que é para todos mesmo quando a gente vê esse auditório montado. Para Ferrari ainda existem muitos obstáculos, mas ele acredita que esse programa já é o primeiro passo. Temos fé em Deus que a coisa vai acontecer, porque é o que eu falei, a gente tem as leis que protegem a gente, mas a prefeitura nunca teve um projeto, não tinha um tipo de calçada, um modelo de calçada para oferecer para as pessoas que queriam reformar os seus imóveis. Sempre teve essa deficiência em Campo Mourão. A prefeitura, a Secretaria do Planejamento nunca tinha. Era necessário que tivesse esse projeto. E graças a Deus o Dr. Fábio ouviu o nosso pedido, sobre ouvir. A gente até ficou em sigilo esse tempo todo, a gente não quis mencionar quase sobre esse projeto. Eu e a dona Ivone trabalhamos durante seis meses fazendo estudo para a montagem desse projeto.